Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Mais um flagra de arrombamento em tapes. O caso que ocorreu em outubro do ano passado só foi divulgado agora. O ladrão pulou a grade de uma residência e forçou as janelas de um motorhome, estacionado no pátio de uma casa no centro da cidade. O ladrão ficou aproximadamente 4 minutos dentro do motorhome e levou uma televisão de 24 polegadas LED e uma cela de montaria, além de uma mala. Os proprietários conseguiram recuperar os artigos de montaria, mas a televisão não. Osidores precisavam melhorar os bills para a sua casa.